Agora, nós vamos desafiar os nossos três convidados para encarnar em três personagens improváveis. Esse é o quadro, leia o texto. João Guilherme, Priscila e Nicole vão ler trechos do grande clássico da literatura brasileira, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Graciliano, desculpa qualquer coisa. Olha só, mas tem um detalhe muito importante. O livro é de 1938 e eles vão ter que ler como se fossem personagens dos dias de hoje. Ai, ai, eu adoro isso. É um grande surto. Vamos começar com ele, João Guilherme. Vai pra lá, vai pra lá. João Guilherme, que sorte, João. Calma, João. Calma, que ainda vai piorar. É mais pra lá atrás? É, mais pra lá atrás. João, você vai ler como um influencer que faz dancinhas na rede vizinha. Tá, tá, tá. Sem parar. Ai, meu Deus. João, texto na tela, valendo. Agora, Fabiano, ele era vaqueiro e ninguém tiraria ele dali. Apareceram como um bicho, intocaram-se como um bicho, mas cria raízes. Estava plantado. Olhou os que passam, os mandaram a pux. Ai, não. E os chique-chiques, os chique-chiques, chique-chiques. Ele era mais forte que tudo isso. Era como as catigueiras e as baraúnas. Olha. Ele, senhor, e os dois filhos, e a cachorra-baleia, estavam agarrados à terra. Gente! Muito bom. Arrasou. Uma praça, gente. Eu tô de choque. Ele fez toda a sonografia. Eu já sei, ó. Então dá o meu texto da Nicole pra ele fazer, já que ele foi tão bom, né? Não, não. Não, não. Palmas pro João. Obrigado, querido. Vamos lá, ó. Pode voltar, João. Arrasou muito, gente. A gente nunca conseguiria fazer algo assim. Eu jamais, até porque eu não sei nenhuma coreografia. Jamais, nem eu. Bom, Priscila tava querendo aí fugir. Ah, mas não é ela? Não, não é ela. Agora é a sua vez. É você, querida. O que eu vou ter que fazer? Me ajuda, gente. O que eu tenho que fazer? Você vai ler esse texto como se você estivesse puxando um trio elétrico. Ah, ótimo, então. Então é isso. Dê tudo de si. Tá. Então todo mundo tem que ficar de pé, porque pelo menos... Vai ser a sua, você tem, gente. Vai ser, por favor. Carnaval, carnaval. Entendeu? Dá força pra ela. Vocês precisam vibrar quando ela te chamar o que? Vai ter como uma interação, um o-o, uma resposta, um a-a. Ah, gostei. Ela tá combinando com a plateia. Ah, eu vou humilhar todo mundo se eu sair humilhada. Todo mundo vai se humilhar comigo. Vai, vamos. Vamos lá. Texto no telão. Tem que começar igual aí, Vete. Tô sentindo uma coisa. Tô sentindo uma coisa. Tô sentindo uma coisa. Tô sentindo uma coisa. Na parede semelhada, o Ju a zero tava gravando duas manchas verdes. Eu digo mancha, você é verde. Mancha! Verde! Mancha! Verde! Mancha! Verde! Feliz de ter um caminhado o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Estão cansados de famí, cansados de famí, se macetando e macetando. Eu experimento andava um pouco, mas como havia pousado bastante na arenda do rio seco, eu digo rio, você é seco. Rio! Seco! Rio! Seco! Rio! Seco! Rio! Rio! Seco! A viagem para o meu dia vem de três léguas, eu digo três decididos. Léguas! Três! Léguas! 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 Fazia horas que eu procurava uma sombra, eu digo uma e você é sombra. Uma! Sombra! Uma! Sombra! Maravilhosa! É que eu sou a cria de Ivete, então tá no sangue, né, gente? Você é a cria de Ivete mesmo, né? Eu sou, com a minha mãezinha. Eu sou a mãezinha. Inclusive, tinha muito saudade. Ai, eu amei, bela homenagem. Foi muito bom. Ela vai ficar orgulhosa, ou não, né? É, outra vez não. Tá nervosa? Tô. É a sua vez, amiga. Ai, meu Deus. Bom, a Nicole vai ler como uma barraqueira, brigando no celular, enquanto faz o quê? Agachamento. Amiga, eu não consigo ler, agachar e falar, não. Não, mas... É justo eu, amiga. Ai, misericórdia. Texto no telão. Sim, a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, e pensava acontecimentos antigos, não se relacionavam. Briga, briga. Festa de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertava num grito áspero. Vira de perto a realidade. E o papagaio, que andava furioso... Cadê a barraqueira? Numa atitude ridícula. Você não é barraqueira. Olha, ela faz um barraco na classe. Chique, é chique. Ela não consegue sair assim... Mas eu fiquei pensando aqui, realmente, barraco é uma coisa de cada um, né? É relativo, né? Relativo, porque não precisa gritar pra ser um barraco, pra você só tá fazendo um barraco. O meu precisa, o meu... Mas você não gritou aqui. Você achou, eu gritei sim, eu falo, baixa, amiga. Tá vendo, ela é muito fina. Mas você fez bastante agachamento, né, gente? Agachamento fofo. Agachou, agachou. Agachou, agachou. E o sassi... Quando a palavra via que não ia dar pra xingar, eu cumpriu. Ó o sassi... Gente, palmas com três, muito talentosos. Tchau, tchau, tchau.